E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tinta metálica. Eu trouxe aqui uma novidade da AK Interactive, a tinta da linha True Metal. A True Metal é uma tinta um pouco diferente, como dá para você ver aqui na embalagem dela. Vamos abrir até aqui para mostrar. Essa tinta da True Metal, ela vem em uma bisnaga. O pessoal chama ela de cera. Ela parece uma tinta óleo, mas ela é um pouquinho diferente. E ela pode ser usada de diversas formas. Tanto você pode simplesmente pegá-la no dedo e passar. Você pode aplicar com o pincel. Você pode aplicar no aerógrafo diluído. Dá para usar de várias formas. É uma tinta um pouco diferente. Um conceito um pouco diferente do que o pessoal está acostumado. Mas ela dá um acabamento sensacional. Então, eu quero mostrar para você hoje um pouco sobre essa tinta. E falando sobre tinta metálica, é legal a gente dar algumas dicas. Eu, particularmente, sempre apanhei para fazer um acabamento metálico bacana. E eu acho que essa é uma grande dificuldade da maioria das pessoas. E a AK Interactive, eles têm uma linha de produtos. Não só a True Metal, como também a Extreme Metal. Essa tinta, eu já falei sobre ela no blog. Vai ter um link aí embaixo do vídeo para você ver. Se você quiser conhecer sobre a linha Extreme Metal. São tintas acrílicas. Que tem um acabamento, assim, magnífico. Já falei sobre elas no blog. Você vai encontrar logo abaixo do vídeo. Ok? Além da tinta da Extreme Metal, da True Metal. Eles também têm alguns tutoriais muito bons. Essa linha de livros, eu também já postei sobre ele no blog. Sobre o Metallics, volume 1 e 2. Eles dão umas dicas sensacionais de pintura. Eu vou depois mostrar no vídeo aí. Mas olha só que bacana. Te ensina como pintar esse tipo de coisa. Também no link do vídeo, você vai encontrar sobre como comprar esse livro. E mais algumas fotos. Aqui, inclusive, dá as dicas de como usar a linha da True Metal. É muito bom, pessoal. Além disso, para quem monta aviação como eu. Essa revista, da linha Ace Hive. Ela fala só sobre aviação. Essa, especificamente, é sobre pintura metálica. Também traz umas dicas sensacionais. Olha que bacana. Já falei sobre essa revista no blog. Basta você clicar no link aí embaixo do vídeo, tá? E uma dica que eu também dou, que eu acho muito legal para conhecer os produtos da AK Interactive. É ter o catálogo. Você pode comprar o catálogo. Eu prefiro, particularmente. Porque é o que eu acho legal de ter o catálogo. Você pode deixar ele simplesmente aberto. Opa! Pode deixar ele simplesmente aberto em cima da bancada. Ah, mas para que eu vou querer ter um catálogo aberto em cima da bancada? É aqui que está a grande diferença. Nesse catálogo, você tem como usar os produtos da AK. Então, tem passo a passo de praticamente todos os produtos. Isso é muito legal, tá? A AK também costuma publicar no link do YouTube dela, no canal do YouTube da AK. Você vai encontrar vários vídeos explicando também como utilizar os produtos da AK Interactive. Ok? Bom, basicamente é isso. Agora nós vamos para a bancada, que eu vou mostrar como é que você utiliza essas linhas da True Metal. Ok? Bora lá, meu amigo! Bom, vamos lá então. Quero mostrar a embalagem. Ela vem aqui nesse blisterzinho. Até legal, que dá para você guardar penduradinho, se você quiser lá na sua bancada, né? Então, a tinta vem com essa proteção. O preço dela é 6 dólares e 94 centavos. Vamos pôr aí 7 dólares. Está uma bisnaguinha. São diversas cores disponíveis que você pode estar utilizando aí. E aí, junto com ela, vem uma pequena instrução explicando como é uma tinta base de cera, né? Ela fala aqui, ó, Colored Wax. Então, ela é uma tinta, uma cera colorida, né? Vamos dizer assim. Basicamente, você precisa passar um primer, aplicar e depois polir. Para aplicar, tem algumas técnicas que eu vou mostrar agora, que são bem simples, tá? Ela vem aqui nessas bisnaguinhas. Eu não sei quantas gramas tem, acho que aqui não fala. Mas é uma bisnaguinha do tamanho aí de uma... dessas de tinta óleo, tá? Então, vamos lá. Basicamente, você pode aplicar ela com um pincel. Então, eu quero mostrar uma aplicação básica primeiro. Eu quero pegar aqui uma peça de um tanque, né? Então, quero pintar isso aqui com a tinta base de cera. Como é que você faz? Aplica ela normalmente. Então, pode apertar aqui pelo fundo bem devagar, porque ela costuma sair. Então, ó, pegou a tinta aqui e pode passar. Olha só como que ela pinta legal, gente. Ela parece uma tinta normal mesmo, né? Ó, já foi. Apliquei aqui. Se quiser aplicar uma outra cor, vamos fazer a aplicação da Silver. Eu tenho aqui a Gun Metal e a Silver, tá? Perceba que essa Silver, ela já é um pouco mais... Ó, pegou na mão aqui. Ó, que legal, ó. Ela já é um pouco mais pastosa, né? Então, você pega ela aqui e pode simplesmente pintar. Na hora que você passa ela a primeira vez, a impressão que dá é que vai ficar todo marcado de pincel e tudo mais, né? Na hora que ela seca, essas marcas da cerda do pincel somem, tá? Elas desaparecem. É que aqui, ó, eu dei uma enchida bem grande, mas ó, olha aqui que legal, ó. Olha só que bacana como que ela pinta bem. Né? É bem diferente, ó. Vou pegar um kit aqui pra mostrar. Ó, tô aqui com o MIG 15. Vamos pintar esse profundor dele. Perceba que a tinta é parecida com uma tinta óleo, tá? Simplesmente aplica. Olha como que ela pinta fácil. É bem diferente, né? Olha só que legal. Essa, como eu disse, essas marcas que estão aparecendo do pincel aqui, depois, conforme ela vai secando, elas desaparecem, tá? Uma coisa que é importante levar em consideração ao utilizar essa tinta é o tempo de secagem, tá? Ela costuma demorar um pouco mais pra secar do que as outras tintas, tá bom? Então, aplicou e espera secar. Dá pra aplicar com o dedo, se você quiser, ao invés de usar o pincel e tudo mais. É que eu acho que acaba lambrecando demais, né? Eu não gosto muito de pintar com o dedo. Mas o aspecto é bem legal, tá? Aqui ficou um pouquinho, porque eu usei pouca tinta. Mas o aspecto da tinta é bem legal, tá? Ela dá um acabamento muito bacana. E o mais legal de tudo, depois que ela secou, você pode pegar um paninho de algodão bem macio e dar o polimento. Aí ela vai ficar brilhando, mas brilhando mesmo, tá? Olha que legal como que ficou aqui, que eu acabei de passar, ó. Fica bem lisa e, assim, praticamente você não vê o pigmento dela, né? Uma outra forma de aplicar é diluída, tá? Você pode diluir e utilizar no aerógrafo. Então, pra diluir, é recomendado, lógico, o thinner da AK. Esse thinner, inclusive, ele não tem cheiro, é muito bacana. Você põe um pouquinho de thinner. Vamos lá. Opa, balançou tudo aqui. Você põe um pouquinho de thinner. E põe a tinta. Vamos pegar esse silver que eu tava usando aqui. Não é alumínio, não é silver. Então, ó. Coloquei ele aqui. Olha como que ele dilui fácil com o thinner. Se dilui em outros tinders, eu não vou saber responder, porque eu não testei, tá? Basicamente, como o manual pede pra usar o thinner da AK, eu acabei usando o thinner da AK mesmo, tá? Ela vai... você vai mexendo ela bem até ela diluir legal. E aí, agora você pode aplicar com o aerógrafo. Deixa eu pegar uma pipeta aqui pra gente por dentro do aerógrafo. Tá no aerógrafo. E aí você vem e pinta. Vamos pintar aqui, ó. Obviamente, fica melhor do que aplicar com o pincel, né? O acabamento fica muito legal. Tá aplicada. Eu fiz só um pouquinho, mas acho que já dá pra perceber aqui. A Ludmilla diz que o cheiro é gostoso. É realmente o cheiro... parece produto de limpeza, mas é, o cheiro é bom. Tem aqui, ó. Já dá pra perceber que ela pintou, mas é como eu falei, o tempo de secagem dela é um pouquinho maior. Ela ainda tá... O ideal aqui é pra deixar pra polir só no dia seguinte, tá? Mas perceba que o acabamento já fica bem diferente. E eu tô aplicando também sem primer, né? Se isso aqui tivesse em cima de um primer preto, por exemplo, ficaria fantástico. Tá? É uma outra possibilidade. Tá bom? Aqui eu apliquei, que agora já deu uma secadinha, mas ó... Olha que legal como é que fica, né? Uma outra forma que dá pra usar isso aqui é pra fazer dry brush. Você quer lá dar alguns detalhes, realçar alguns detalhes, né? Você pode usar essa tinta. Como ela é um pouco mais grossa, é mais fácil de fazer o dry brush. Dá até pra chacoalhar assim, dar uma mexidinha nela. Tá? E eu acho muito legal. Pega ela aqui, ó. Limpa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma esteira. Cadê a minha esteira que tava aqui? Aqui, essa esteira. Então dá pra gente, por exemplo, fazer um... Você quer demarcar aqui a parte da esteira que aparece... Que risca no chão, né? Então ela vai ficar mais prateada do que o normal. Olha só, com o pincel, de uma maneira bem simples, né? Olha como que dá um destaque a mais, né? Ah, mas eu não gosto de usar pincel. Uma outra coisa que eu acho muito bom pra usar é esse negocinho aqui que a mulherada usa pra fazer maquiagem, né? Só passar aí numa loja de cosméticos, comprar. Isso aqui tem de fácil. Passa um pouquinho, então eu tiro o excesso. E aí você pode... Ó, como que aplica mais fácil que o pincel, tá vendo? Olha que legal. Então aí, ó, você dá o efeito da parte da esteira que pega no chão mesmo e que fica um pouco de cor diferente, né? Fácil de fazer, né? Viu só como é fácil de fazer? Usando uma coisinha dessa aqui, tá bom? Basicamente é isso. A True Metal não é difícil de usar. Vai da sua imaginação e da utilidade que você quer. Ela é uma tinta simples. Mas lembrando que se você for depois, por exemplo, que eu pintei aqui esse migo, agora eu quero fazer um wash, fazer o panel liner, não esquecer de aplicar um verniz por cima. E de preferência um verniz diferente. Então eu vou usar lá um panel liner que é a base de tiner, de solvente, eu tenho que passar um acrílico porque aí não vai reagir. Se você aplicar qualquer panel liner aqui ou qualquer tipo de wash que a base é na mel por cima, ele vai destruir a tinta. Porque a tinta é a base é na mel, certo? O wash sempre em cima de coisas diferentes, tá bom? Então não esquecer de passar um verniz antes, beleza? Basicamente é isso. Não tem muito segredo. A tinta vale a pena. Ela vem pelo correio normalmente. Pode comprar sem problemas. Lá no site da Akaten para vender. Do livro que eu falei antes, tem os links aí para poder ver o review da revista também. Meus agradecimentos ao pessoal da Akaterative por mandar esse produto para teste no blog. E até mais. Valeu!